Olá pessoal, a Deolane chama Chai de lixo, é treta. Eu quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Pioza estava comentando sobre as falas de Chai em uma atividade que aconteceu ontem. Deolane Pétala disse que ouviu Chai falando da atividade, que ele sim merecia o prêmio, pois ele, apesar de outras pessoas, ele não tem carro, desmerecendo os outros participantes a ganhar o prêmio. Depois disso, as meninas foram confrontar Chai, querendo saber o que realmente ele falou. Deolane ficou bem irritada e nesse momento acabou se afastando. Ele disse que, na verdade, ele nunca falou isso e desmentiu Deolane, dizendo que, na verdade, ele queria ganhar o prêmio porque ele não tinha carro, ou porque outras pessoas não merecem ganhar o prêmio também. Deolane ficou bem irritada e disse que era para ele chamar a Record, que ele era um mentiroso. Ela disse várias vezes que ele estava mentindo. Ela ficou tão irritada e revoltada que acabou chamando Chai de lixo. Ela disse que ele era um lixo descarado e sonso. Deolane também perdeu a paciência e acabou dizendo que, na verdade, ele era um cafajeste. Deolane disse que ele aproveitou um momento em que Tiago estava num momento muito difícil e foi tentar consolar ele, tudo para tentar afastar ela de Tiago, que, na verdade, ele queria apenas que eles dois não fossem mais amigos. Ele não estava com uma boa intenção com o Tiago, sim querendo estragar a amizade entre os dois. Deolane ficou muito nervosa e disse que Chai não presta e que ela não tem paciência, que, na verdade, ela tem vontade de dar na cara dele e que ela tem que sair de perto porque ela não tem paciência com o homem sem vergonha e ficou aquele clima bem pesado na casa entre os dois. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta entre Deolane e Chai. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. Tchau, tchau.